E você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rafone e aqui estamos para o segundo devlog do canal, olha que legal Eu fiquei muito feliz pelo feedback do primeiro, óbvio que a gente não pode comparar com o feedback dos vídeos de WarSpeed Online Eu fiz essa gambiarra aqui para eu falar com o microfone, espero que vocês estejam me ouvindo Mas eu gostei muito, teve uma galera realmente que ficou interessada, que gostou do conteúdo Então eu estou aqui para trazer o segundo devlog do canal É até legal que isso me motiva a correr logo durante a semana para trazer alguma novidade para a semana seguinte Então, bom, estou aqui, eu estou aqui no Photoshop, como vocês podem ver E eu fiz um layout, um layout assim, mais ou menos improvisado do menu do jogo Por que mais ou menos improvisado, Rafone? Porque esse aqui eu não considero o layout final Por exemplo, se vocês forem parar para analisar, todos os menus de jogo tem o nome do jogo E eu não fiz nem a logo do nome do jogo ainda Inclusive eu vou deixar até o mistério, eu não vou falar Porque querendo ou não, o nome do jogo ele vai dar um certo spoiler do jogo Então eu vou deixar para mostrar aqui, quando a logo do jogo estiver feita Um vídeo especial, que é isso, meio que já vai ser um mini spoiler, né? Então eu não vou falar agora, beleza? Então falta eu fazer a logo do jogo, esse layout provavelmente eu vou ter que mudar Porque eu fiz assim meio arredondado os botões, como vocês estão vendo, ó Fiz os botões meio arredondado Tipo, me agradou tudo Me agradou esse formato arredondado A fonte em pixel art, me agradou tudo Porém, lá na Unity eu tive uns probleminhas com isso aqui, né? Eu tive alguns probleminhas, então provavelmente eu vou ter que mudar Eu vou ter que fazer quadrado mesmo o botão, retangular no caso E eu vou ver o que aconteceu, porque vamos lá, vamos aqui na Unity Certo, ah sim, antes de continuar com o vídeo Quero pedir para vocês que fiquem até o final Porque no final do vídeo, quando eu terminar de mostrar aqui as novidades, né? Que eu implementei algumas novidades No final do vídeo eu vou estar lendo os comentários do primeiro devlog A galera que comentou, beleza? Então vamos lá Ó, aqui a gente está na Unity já, beleza? E, bom, o que está acontecendo aqui, né? O primeiro probleminha que teve aqui, né? Não sei se vocês vão perceber, né? Porque é algo assim que a pessoa tem que observar bem Mas se eu der um zoom aqui, ó Na letra, na fonte Do, do, né? Na fonte aqui da palavra Vocês vão ver que o pixel, ele foi meio distorcido, ó Olha só Olha como é que está esse S aqui Na Unity E o S aqui do Photoshop, olha a diferença Opa, deixa eu dar um zoom aqui Olha o S do Photoshop e o da Unity Isso aqui é detalhe de pixels, entendeu? Então você tem que dar um zoom mesmo pra ver, ó Você vê que o S está todo quadradinho mesmo Vou até pegar aqui o botão pra vocês entenderem o que eu estou falando Olha só Tu vê que está bem, ó Ó Tu vê que está bem quadradinho mesmo, certo? Então Na Unity não aconteceu isso Por algum motivo Mesmo configurando, olha como é que ficou Isso aqui acontece quando os pixels Eles borram, eles distorcem Vocês podem observar que Essa borda aqui, ó Arredondada Eu pintei um pixel nela, né? Tipo uma camada em pixel E olha como é que ficou, ó Ela ficou borrada aqui, ó Você vê que aqui no Photoshop não está, ó Essa camada, ela está bonitinha, olha aqui, ó Olha a camada aqui, estão vendo aqui? Essa aqui é a camada Então, resumindo, né? Por algum motivo O botão em si Que isso aqui foi um botão Eu importei como um botão Os pixels dele distorceu todo Não sei o que que aconteceu Então esse é o primeiro problema Por isso que eu vou mudar Vou ver o que aconteceu Provavelmente acho que foi alguma coisa de renderização do Photoshop Então vou ver direitinho Beleza E outra coisa que teve muito problema Que eu vou ter que ajeitar Foi o seguinte, ó Deixa eu vir aqui na pasta menu Que eu criei Tá aqui Aqui estão os botões Beleza? Quando a gente Bom, vamos lá Quando a gente vai importar um botão Uma dica que é muito dita E é muito ensinada, né? Pra galera que está começando É que quando você for fazer a... Quando você for configurar o sprite do botão Que seria a imagem do botão Eles sempre sugerem Eles sempre tem uma dica, né? Sugerem Como é que eu... Putz, esse negócio está na frente aqui Calma aí Bom, ele sempre sugere que a gente pegue essa linha verde aqui, ó Estou vendo essa linha verde aqui Ele sempre sugere que a gente pegue essa linha verde E deixe tangente à borda do botão Então seria mais ou menos assim, ó Aqui Aqui Certo E... E... Calma aí E aqui, ó Tá entendendo? Só que aí que está o problema O botão eu fiz arredondado Então eu não consigo ajustar Ele não tem ajuste pra fazer arredondado Só quadrado Por isso que eu falei que eu vou ter que fazer quadrado Por quê? Pra que fazer isso, Rafone? Porque quando você vai... Deixa eu cancelar isso aqui Não vou salvar, descartar Porque quando você vai... Quando você vai configurar na cena São várias resoluções De monitor que as pessoas têm Então Você fazendo isso Quando você vai esticar o botão Ele não perde a qualidade das bordas Entendeu? É mais ou menos isso Que eu vou mostrar pra vocês Quando você vai esticar Cadê? Ele não perde a qualidade das bordas Porque você... Cadê? Porque você configurou desse jeito O sol tá batendo Eu não tô enxergando Mas é mais ou menos assim Entendeu? Enfim Então Por esses motivos Eu vou ter que, né? Eu vou ter que reajustar isso Ver o que aconteceu no Photoshop Por que que tá importando assim Com essas falhas Beleza? E bom O que que nós temos aqui de novo, né? Referente ao último devlog Bom Esse aqui é o... Vai ser o menu do jogo Lembra que eu tava desenhando a arte do menu? Tá aqui Eu já importei pra cá Tudinho Provavelmente vai ter mais opções Não vou ser só essas três Start E Options E Kit Eu coloquei em inglês logo Porque eu já tenho que ir praticando Criando toda a interface do jogo em inglês Porque em português vai ser fácil Certo? Então eu tô meio que Fazendo logo tudo em inglês Né? Então tá Eu coloquei aqui Start Que é começar Options Que aqui Options vai ter o que? Som Configurar o volume do som Configurar o... É... É... O tamanho da resolução Se o jogador vai querer jogar em tela cheia Ou em janela Eu, por exemplo Eu sempre costumo jogar em janela Então eu venho em opções e tal Não tá configurado isso ainda Ainda Né? E o Kit é pra sair do jogo Né? O Kit Eu dei uma pesquisada E eu descobri que É... O... O script Que você cria Pra encerrar o jogo Ele só vai realmente Só dá pra ver ele funcionando Quando você Builda o jogo Entendeu? Buildar o jogo é quando você já Você já... O jogo tá pronto Basicamente Né? Falando isso Então nessa parte assim de Da edição do jogo Não tem como executar o Kit Né? Até porque a gente Sai do jogo Apertando o Play aqui Né? Então beleza Mas isso é só um detalhe Então o único botão Que a gente vai conseguir Conferir hoje Funcionando É o do Start Que é bem básico O script dele Então já tá configurado O de Options Eu não fiz ainda Mas também eu Dei uma pesquisada De leve E eu vi que é bem tranquilo Fazer também A única coisa que eu vou ter Que fazer o do Options É criar um layout Assim como eu criei O layout do menu Eu vou criar um layout Bonitinho Pra... Pra tela de opções Do jogo Entendeu? Então provavelmente Eu vou perder aí uns Três, quatro dias Desenhando O layout Beleza? Ou talvez menos Eu não sei ainda O que eu vou fazer Porque eu vou desenhar Mas enfim Beleza Então Beleza Dito isso O que que tá acontecendo Aqui na tela Né, Rafone? O que que tá rolando Aqui? Vamos lá É o seguinte Eu não sei se esse vídeo Vai ficar longo Não sei se vocês vão ter paciência De assistir Mas vamos lá É... O menu já tava todo pronto Só que tava alguma coisa Acontecendo errado Que os botões Não tavam funcionando O primeiro canvas Que eu criei Que era esse aqui Que já tava todo configurado Bonitinho Ele não veio com o event system Eu não sei se eu deletei Talvez eu tenha deletado Sem querer Também não sei E aí não tava funcionando Um botão Por nada Tava funcionando nada Eu mexi em código E tal Tava aqui Mexendo aqui em código Alterando o código Vendo se eu tinha colocado Uma coisa errada no código Não Aí eu fui Aí eu pesquisando Por isso que é sempre bom Se pesquisar Aí eu pesquisando Eu notei Que muita gente Que tava fazendo tutorial Sobre menu Vinha com esse event system Aí eu fiz o teste O que que eu fiz Eu criei Um novo canvas Aí esse novo canvas Ele veio com o event system Eu peguei todos Os game objects Aqui que eu já criei Do menu E joguei pra dentro Desse canvas Que veio com o event system E aí Funcionou o botão Né Só que aí Com a parte ruim É que A imagem ficou toda Bagunçada na cena Como vocês tão vendo aqui Tá vendo aqui Tá toda bagunçada Aqui na cena Essa aqui é a cena Essa aqui A imagem tá toda bagunçada Aqui Vou ter que ajeitar tudo de novo Então eu aproveitei Pra deixar pra fazer isso No vídeo Pra vocês verem Até como é que é O processo de montar A cena Na unit Pra quem trabalha Com a edição de imagem É a mesma coisa A única diferença Aqui É você ter que se familiarizar Com a ferramenta da unit Né Então vamos lá Vamos começar aqui Vamos começar com o background Background Na verdade Isso aqui É porque É Vamos lá Música Música E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto gente. Ajeitei aqui o layout. Agora só falta a gente ajeitar aqui os botões. Beleza? Deixa eu... Vou colocar esse... Esse fone né? Que aí vocês me vêem melhor. Não tem nada pra ouvir no fone, mas como meu microfone é no... É no fone de ouvido né? Então vamos ficar assim mesmo. Beleza. Então agora vamos ajustar os botões. O layout dos botões e os botões. Só o kit aqui que bagunçou né? Vamos pegar o kit aqui e vamos subir ele um pouquinho aqui ó. Certo. Deixa eu ver como é que tá aqui na cena do jogo. Ok. Eu acho que é isso mesmo. Beleza? Calma aí. Tá. Agora vou fazer o seguinte. Eu vou ajustar aqui algumas configurações dos botões. Que eu tava mexendo adoidado e ficou meio zoado. Então Highlight Color. Highlight Color é a cor que o botão fica quando você fica. Quando você coloca o mouse sobre ele. Então Highlight Color eu vou colocar uma cor bem sutil. Eu vou colocar um branco assim. Um branco meio azulado assim. Uma parada mais ou menos assim ó. Aí bem sutil. Não sei se vai fazer a diferença. Beleza. Quando a gente pressionar. Quando a gente pressionar a cor que eu quero que ele fique é. Ficar mais escuro né. Então coloca um cinza assim. Quando pressionar. Ele vai pegar um cinza mais escuro. Ou pode ser um azul escuro também né. Deixa eu ver. Uma parada mais assim ó. Vamos ver como é. Vamos ver como é que vai ficar. Não sei. E por fim. Tá. É só isso. Select Color eu acho que não precisa mexer não. Ok. Né. Só o botão de Start que tá configurado no código. No código né. O de Start e o de Kit né. Só que o de Kit como eu já falei. Expliquei antes. Ele só funciona quando a build do jogo tá pronta né. Quando o jogo já. Já né. Já tá exportado. Da Unity. Mais ou menos isso. Então vamos no Options. Options. Vamos mudar aqui também o Highlight. Eu vou fazer a mesma coisa que eu deixei no outro. Deve ter copiado né. O. O hexadecimal aqui. Deixa eu copiar aqui. Pra eu não me perder. Calma. Deixa eu ver aqui no Start. Pegar o hexadecimal aqui ó. Pô. Vou dar o Ctrl C. Oh. Cadê. Ctrl C. Aí vou ver aqui no do. Oi. Não. Peraí. Que de besteira. No Start. Ctrl C. Aí fecha. Vamos no Options. Pra ficar igual. Pra ficar padrão né. Ctrl V aqui. Ctrl V. Isso. Mesma coisa com o Pressed né. Open Start. Pressed Color. Essa cor aqui. Não sei se vai ficar legal. Vamos. Vamos ver né. Options. Vou colocar aqui também. Pressed Color. Aí. Pronto. E. Eu acho que é isso. Já ajeitei aqui tudinho. Beleza. Eu vou dar um Max mais. Né. Pra gente ver em tela cheia. Acontecendo. Beleza. Vamos lá. Vamos ver como é que tá esse. A prévia desse menu. Vamos lá. Vamos dar um Play aqui. Vamos ver se não ficou nada errado. Se não né. Se eu não ajeitei nada errado. Tá aí. Lembra que eu falei que ia ser um Parallax? Que ia ficar mexendo? Olha aí ó. Esse aí é o menu a princípio do jogo. Confesso pra vocês que quando eu criei essa animação. No primeiro momento. Eu não curti muito. Essa animação da imagem mexendo. Eu ainda tô pensando se eu vou deixar assim. Ou se eu deixo só as nuvens lá atrás mexendo. Acho que vou deixar só as nuvens mexendo lá atrás ó. Ficou configurado errado esse aqui. Esse. Esse primeiro. Essa primeira camada. Ela não tá. Vixe. Todas as camadas não estão configurado certo. Tá. E os botões. Vamos ver ó. Kit. Tá com a cor diferente. Eu nem mexi. O options. O options ficou muito. Ficou muito clarinho né. Ou será que tá bom? Acho que tá bom. Aí se eu apertar ó. Pô. Ele fica escuro. Tá vendo? Só que o options e o kit. Não tem nada. Como eu falei pra vocês. O start que funciona. Se eu apertar o start. Aí. Opa. A gente entra no jogo. Então o start tá funcionando né. Configurado corretamente o start. Maravilha. Né. Eu. Até quando eu vi a linha de código. Eu fiquei até surpreso. Basicamente assim ó. Você vai criar um script. Né. Que tá aqui ó. O script. Eu criei aqui ó. Menu settings. Eu criei um novo. Game object. Game object. Só pra. Só pra criar o script né. E dentro do script. Tem. Tem duas funções aqui. Tem dois nomes. Que eu tenho que fazer referência. Que é o nome da. Start scene. Que é. No caso. É. Qual é a cena que vai chamar. Quando eu apertar no botão de start. E o option scene. Que qual é a cena que vai chamar. Quando eu apertar no option. No botão options. Como eu já falei pra vocês. Eu não criei ainda. O. O painel. Do. Da opção options. Então. Eu nem coloquei aqui nada. Mas do. Do start eu coloquei. Celestial. Opa. Quase. Que eu dou spoiler. Do nome do jogo. Quase. 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 Eu acho que vou ter que dar uma editada nessa parte. Enfim. Mas aqui. Ah. Quer saber. Quer saber. Não vou deixar assim mesmo. Vocês vão saber já. Pronto. Porque senão. Vai ficar suspense demais. Enfim. Aí aqui é o nome. Do. Do nome do jogo. Celestial Emissary. Então. Se a gente vem aqui em. Em. Assets. A gente vem aqui em Cines. Aqui ó. A gente vem aqui em Cines. Aqui em Cines tem. O. As duas cenas. Do jogo. Ó. A cena do. Celestial Emissary. Que é a cena do jogo. Propriamente. E a cena do menu. Que é essa. Que é essa aqui. Que a gente tá tratando agora. Que eu. Fiquei trabalhando nela essa semana toda. Pra trazer aqui no devlog. É a cena do menu. Né. Então. Temos duas cenas. Eu ainda vou criar uma cena. Pra ser options. Eu vou criar uma cena. Da. Do pause. Que vai ser pause do jogo. Eu vou criar uma cena. Pra inventário. Né. Quer dizer. Quando o personagem apertar um botão. Que vai levar pro inventário. Vai ter uma cena. Que vai entrar na tela. Vai ser um painel. Né. E tudo mais. Então. Várias cenas né. Então. Basicamente. É isso. Certo. Então. Cadê. 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 Ah. Sim. Esse aqui. Não é. Padrão. Fazer. Mas eu vi um. Eu vi um vídeo. Onde o cara fazia. E ele disse. Ele disse. Disse ele. Que era boas práticas. Então. Fiz. Eu criei esse game object. Game object. Game object. Coloquei o script nele. E dentro dele eu coloquei. Tudo relacionado ao menu. Que é o start. O options. E o kit. Então tá tudo aqui ó. O background. Esse background é esse aqui ó. Tá vendo. Esse aqui é o background dos botões. O botão start. O botão. Option. E o botão. Kit. Beleza. Ah. Só que eu tô achando que tá até pequeno isso aqui hein. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Sei lá. Coisa minha mesmo. Vou aumentar um pouquinho aqui. Ah. Mas aí vai ficar meio distorcido né. Tava maior isso aqui quando eu configurei. Tem um botão. Peraí. Tem um botão que a gente ajusta o tamanho sem mexer no. Qual é o botão? Shift. Deixa eu ver se é shift. É shift. Segura o shift e puxa. Ele vai aumentando na proporção correta. Isso. Eu queria deixar assim. Desse tamanho assim ó. Bora ver como é que ficou agora. Pra gente ver. Só que novamente. Como eu falei pra vocês. Vou ter que ajeitar. Os botões. Provavelmente vai mudar. Né. Provavelmente vai mudar os botões. Beleza. É. O formato deles vai ser retangular. E eu vou ter que ajeitar esse lance dos pixels tá. Estorcendo. Então a gente aperta o start. É. E a gente entra no jogo. Tá dando um delayzinho. Talvez porque eu tô gravando. Né. Pra entrar no jogo. Beleza. Ahn. Beleza. Então. A gente viu aqui tudo. Tá mostrando o script. Né. Então menu settings. É bem simples aqui ó. Vou mostrar pra vocês. A gente veio aqui no script. Aí aqui. A gente já criou o. O. O script. A gente tem que importar essa biblioteca aqui ó. Unity Engine Scene Management. Né. Seria gerenciamento de cena. Né. Importando essa biblioteca. Eu posso usar. É. Linhas de códigos próprias. Próprias. Pra fazer essa troca de cena. Menu. Pause. Options. Entendeu. Como por exemplo. Esse. Essa. Esse comando aqui ó. Scene Management. Eu só poderia usar ele. Ponto. Load Scene. Se eu tivesse importado isso aqui. Se eu não tivesse importado isso aqui. Eu não ia conseguir. E aí. Aqui. Que que eu fiz. Eu criei. Duas. Duas. String privada. Coloquei um serialize field. Pra poder aparecer lá no inspector. E dentro delas. Eu passei o nome né. Start Scene. Que vai ser a String responsável. Vai ser a variável String responsável. Pelo botão Start. E o Option Scene. Que vai ser a variável String responsável. Pelo. Pelo botão Option. Aí. Eu criei um método. Pra. Que vai ser o método Option Scene. Onde dentro dele. Vai ter. A chamada da cena. Option Scene. O kit. O kit. A gente só coloca um. Application. Um ponto kit. E ele quita. Quando o jogo já tá buildado. Como eu já falei pra vocês. E o Start Game. Eu tava fazendo alguns testes aqui. Eu coloquei um input aqui. Com o mouse. Pra ver se funcionava. Porque eu não tava entendendo. Por que que não tava funcionando. Mas aí. Eu posso até deletar esse comentário. Que acho que nem precisa. Né. Então. E aí. Eu coloquei. Scene. Imagine. Load Scene. Start Scene. Né. E aí. Depois que a gente configura isso aqui tudinho. Né. Deixa eu dar uma coisa. A gente vem. Eu. Eu vim. Aqui. Na Unit. Aí. Eu criei esse GameObject. Que foi o menu Settings. Só pra ficar organizado. E dentro dele. Eu passei o script aqui ó. Que foi esse Load Scene. Quando a gente passa o script. Ele já vem com o campo. É. Pronto pra você colocar o nome. Né. Ah. Lá no código. Eu disse que vai ter. Que tem o Start Scene. Né. Que é o. Start Scene. Private String. Start Scene. Quem é esse Start Scene. Aí. Eu vim aqui no. 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 No editor da Unit. E eu falo. Start Scene. Faz referência. A. A cena. Celestial Emissário. Que é essa cena aqui. Que se eu abrir essa cena. Salvar assim. Se eu abrir essa cena. A gente entra na cena do jogo. Onde tá toda a configuração do jogo. Do personagem. Tudo que eu já fiz até agora. Entendeu. Se eu voltar pra cena do menu. A gente volta pra cena do menu. Onde tá configurado todo o menu. Que eu. Né. Ainda tá. Tô configurando todo o menu. Então. Tem mais uma outra coisa que eu quero fazer. Mas eu não sei se vai dar pra fazer nesse vídeo. Porque. Já deu vinte e sete minutos. Eu acho que vou deixar pra fazer em outro vídeo. Né. Porque eu ainda vou ler os comentários. Mas. É. Eu ia trocar animação. A animação do. Do player. Lembra que eu falei pra vocês. Que a animação do. Do. Quer ver ó. Agora que tem o menu. Vamos ir pelo menu né. Ainda vou colocar. Mas isso aí é uma coisa mais pra frente. Mas ainda vou colocar efeito sonoro. Efeito de feedback. Tá ligado. Tipo. Você passa em cima do mouse. Faz um. Você passa com o mouse em cima do botão. Faz um tic. De um botãozinho né. Quando você seleciona e tal. Essa cor aqui. De seleção. Acho que eu vou mudar. Tá muito sutil. Ah. E comenta o que vocês acharam desse paralaxe aqui. Que eu criei. Como eu falei pra vocês. Eu tô pensando em deixar só a nuvem se mexendo. Né. Ao invés de deixar as montanhas se mexendo na casa. Acho que vou deixar só a nuvem. Não sei. Comenta aí o que vocês acharam. A gente veio pro start aqui. Então olha só. Aqui ó. Vocês veem que o ataque do play tá. Do jogador. Tá muito curto. A gente tá bugando aqui. Ih rapaz. Que que tá rolando aqui. Isso aqui não era pra acontecer não. Mano. Cara. Eu fico um mês sem mexer no projeto. E os bugs volta tudinho. Isso aqui não é pra acontecer não véi. Eu tinha. Nossa. Isso aqui foi mó dor de cabeça pra ajeitar. Tipo. Se o jogador apertar muito rápido. O botão de ataque. Tem. Tem. Se você não configurar. Não fizer uma configuração apropriada. Ele fica fazendo isso ó. Ó. Isso aqui não é pra acontecer. Eu tinha configurado já isso aqui. Meu amigo. Ah. Vou eu ter que ajeitar isso aí. Agora pra procurar no. Na linha de código aqui. E ver onde é que tá. Ixi. Vai ser. Nossa senhora. Meu amigo do céu. Bom. Isso aí. Vou fazer em off né. Porque. Não era pra acontecer. Mas enfim. Então. Se a gente vir aqui no. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Uma prévia. De como tá a animação. A nova animação. Do jogador atacando. E a nova animação. Do inimigo atacando. Então. Eu vou aqui. Aqui. Em abrir. Vou vir aqui em abrir. Eu vou exportar a animação. Vamos lá. Vamos aqui pro final. Tududu. 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 Tudududu. 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 New attack planta edit. Esse aqui. Esse aqui é o ataque. O novo ataque da planta. Que eu vou importar ainda. E o do player. Do player esse aqui. Pronto. Esses dois. Vamos importar. Não. Mas aqui. Não. 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 Eu quero pegar a animação. Putz. Será que eu não salvei a animação? F. F total. Eu não salvei a animação. Não acredito. Ah não. Calma aí gente. Não é possível que eu não salvei. Nem eu não salvei. Eu não salvei a animação, cara. Deixa eu ver se a do message game over tá salvo. Pelo menos pra mostrar pra vocês. A do message game over. Deixa eu ver. Tá. Tá aqui ó. Essa aqui. Isso aqui que vocês vão ver agora é a mensagem de game over. Quando o jogador. Ele. Ele morre né. Então. Eu vou só. Janela linha do tempo. Tá aqui. Pronto. Tá aqui a animação. Essa animação. Eu converso pra vocês que eu não sei. Se ela vai encaixar direitinho no jogo. Porque eu. Ela ficou muito grande. Ficou muito grande essa mensagem de de game over né. De né. Então eu não sei. Ó. Deu quantos frames deu? Deu 18 frames. Então. Se liga só como ficou a animação. Vamos dar um play aqui. Ó lá. Essa é a animação quando o player. Morre. Essa é a animação quando o player morre. Olha aí. Tão vendo? Vai. Fala. You have been defeated. Que. Em português significa você foi derrotado. Eu pensei em colocar lá. Você morreu. Pô. Mas você morreu é tão clichê né. E. E. No sentido literal da palavra. Soa até um pouco né. Vamos usar termos mais apropriados. Aí eu coloquei. Ah. Você foi derrotado. Você foi derrotado. Você foi derrotado. Então em português seria. Seria isso escrito aqui. Você foi derrotado. Né. E essa é a mensagem. Beleza. Só como eu falei pra vocês. Tá muito grande. Eu não sei se vai encaixar direitinho. No. Lá na unit. Tem que ver. Talvez. Né. Não sei. E tem animação também. Do player né. Pô. Mas eu não tá salvo aqui. Vou. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu consigo achar aqui. Era. Era pra ser esses dois aqui ó. Mas. Aqui não tá animação. Tá o. Tá o. A imagem salva. Play dead. Play dying. Play herd. Play dying. É. Bom. Deixa eu consigo mostrar pra vocês ó. Isso aqui é da planta. Do inimigo. Né. Eu estiquei o braço dele. Então. Ele. Ele vai. Ele vai. É. Atacar. Um pouco maior. Né. Deixa eu apelitar a grade ó. Vocês vêem que. A. O momento do ataque dele. Ele pega. Um. A metade de um tile. Né. Que a gente chama. Que esse tile aqui equivale a mais ou menos a largura de um personagem. Que é 32 pixels por 32. Então o ataque dele agora vai pegar a metade da largura do personagem. Então vai. Vai um pouquinho mais longe. E o do player. Mostrar pra vocês do player aqui. Visualizar. As grades aqui pra gente ver. Vai. Ó. O do player. Deixa eu colocar um. Habilitar esse aqui pra vocês verem. Ó. O do player tá bem maior agora. Olha só. Como é que eu fiz aqui ó. E eu. E eu fiz um gingado do corpo dele também mais. Entendeu? Que antes ele tava muito duro. Tava um negócio muito. Parecendo um robô assim sabe. Aí eu fiz um gingado assim mais. Pá. Pra ele atacar. Né. Então você vê aqui ó. Ele. Ele. É porque eu não salvei a animação. Na animação dava pra ver. Mas ele. Ele vai. Puxa a daga. Ele tira. Aí ele. Aí ele ganha impulso. E aí ele ataca. E tu vê que eu fiz agora o ataque dele bem longe ó. Bem longe meu. Bem grande. Aí eu fiz uma continuação do final do ataque. Pá. E ele segura. Aí que ele segura ó. Pá. Ele segura um pouquinho aqui. E ele puxa de volta. Isso aqui seria um ataque duplo. Então. Inicialmente ele não vai ter esse ataque duplo. Vai ter só esse ataque aqui do. Do primeiro. Aí. Conforme. A minha. A minha ideia é fazer. Conforme o jogador vai jogando. Em algum momento ele vai liberar esse ataque duplo. E se for mesmo esse ataque duplo. Talvez eu vou. Não sei se eu vou deixar assim. Porque você vê que esse segundo ataque dele tá bem curto também. Então não sei se eu vou deixar assim bem curto. Ou seu aumento. Enfim. Se for comparar aqui com o do jogo ó. Vamos comparar aqui com o do jogo. Pra gente ver ó. Rapidinho. Trinta e quatro minutos. Eita cara. Olha só. Vamos entrar no jogo aqui. Start. Olha só. Olha o do jogo. Deixa eu ficar aqui atrás do plantão ó. Tu vê como tá curto? Olha como tá curto. Tá muito curto esse ataque aqui. Olha o novo ataque dele. Como vai ser. Como vai ser longo. Entendeu? Eu ia fazer isso agora nesse vídeo. Mas vai ficar muito grande. Porque eu ainda vou ler os comentários. Então eu vou deixar pra. Fazer em outro vídeo. Enfim. Então. Vê que vai ficar bem melhor. Mas já vou ter. Já tô vendo que eu vou ter que fazer algumas melhorias. Algumas. Correções né. Porque. Novamente. Tá com um bugzinho aqui ó. Ó. Ele fica fazendo isso cara. Não é pra ele fazer isso. Porque. Mano. Eu tinha configurado isso aqui certinho. Quer ver ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Qual o script que tava isso. É no script de ataque dele. O script de ataque dele tá onde? Calma aí. Ah. Calma aí gente. Pera aí. Player. Ah. Loot scene. Demandion player. Ah. Ah. Será que tá no player? Não. Eu não coloquei no player não. Demandion player. Tá aqui. Será? Ah. Não. Aqui só tem verificações de colisão. Aqui só tem verificações de colisão. Caramba. Onde é que eu coloquei? Era pra ser esse aqui. Pera aí. Play attack. Ah. Tá aqui. É. Tá aqui ó. Esse aqui é a função quando ele ataca ó. Se. If. A gente apertar o botão esquerdo do mouse. Get mouse button índice zero. É o botão esquerdo do mouse. E get mouse button índice um. É o direito. E o zero esquerdo. Perdão. Aqui é uma verificação se ele estiver no chão. Né. I. Isso aqui significa um I. I. Se ele estiver no chão. Ou. Isso aqui é um ou né. Ou ele estiver no chão da casa. Ou seja. Se ele. Se ele. Se ele apertar. Se o jogador apertar. O botão esquerdo do mouse. E o jogador ele estiver no chão. Ou na casa. Aí ele vai iniciar o ataque. Porque eu não. Se. Eu não fiz ainda. É. O jogador poder atacar pulando. Eu não fiz ainda. Provavelmente. Provavelmente no. No pulo. Eu vou fazer ele atacar de uma outra maneira. Então. Esse ataque aqui. Que vocês estão vendo funcionando. É só pra ele atacar no chão. E claro. Quando ele estiver atacando. A gente tem que setar. A animação dele andando. E a animação dele pulando. Como falso. Pra não dar nenhum tipo de conflito. Isso aqui é uma corrotina de ataque. Essa corrotina de ataque. Ela tá aqui. Ela tá aqui né. Pera aí. Tá aqui. A corrotina de ataque. Tá. A boleana do ataque. Vai ser verdadeiro. Eu vou setar a animação. Como verdadeiro. Vou esperar zero. Meio segundo. E vou setar a animação. Como falso. Um. Por que cara. Ai meu Deus. Bom. Eu vou ver esse off. Como eu já falei. Eu queria. Porque esse aqui. Eu já tinha configurado. Não era pra ele tá dando esse. Esse bugzinho. De. Ficar travando o ataque. Assim. Várias vezes. Né. Start. Vamos ver. Olha lá. Esse aqui não era pra tá acontecendo. Poxa vida. Aff. Enfim. Bom. Enfim. Vamos ler os comentários. Já estão quase 40 minutos de vídeo. Vamos vir aqui no. YouTube. Beleza. Eu vou ler todos os comentários. Então. Um pegado mais recente. Para o mais antigo. Ah. Deixa eu carregar aqui. Vamos lá. Dan Rock comentou. Grande Dan Rock. Vamos que vamos. Dan Rock. Beleza. É. O Iago Afonio. Você está fazendo faculdade. E curso. Mas você tem alguma renda atualmente. Assim. Eu respondi ele né. Aí ele falou. Valeu mano. Fazer algo parecido. Aí precisava saber se dá para aconselhar trabalho. Curso. Trabalho. Curso. E faculdade. Dá sim cara. Mas assim. Normalmente. Obviamente. O tempo fica maior para o trampo. Do que para os estudos. Isso é uma coisa óbvia. Até porque essa área. De desenvolvimento. A área que é. Eu já falei isso. Eu já comentei isso. Acho que no vídeo passado. Se eu não engano. Mas é uma área que é muito prática. Muito prática. Você só vai ficar bom nisso aqui. Você só vai de fato aprender. Essa área. Se você praticar. Se você ficar só na teoria. Você não aprende. É uma coisa que. Eu já descobri isso. Entendeu. Por isso que os próprios professores da faculdade. Como eu faço. Eles falam. Pesquisem por fora. Estudem por fora. Porque vai muito da prática. Entendeu. Mas dá sim. Claro. Só vai ter tempo reduzido. O Spider Ace. Estou em processo de criação de um jogo também. O meu também. Requer muito desenho. Para os personagens. Em pixel art. Sei como é bastante difícil. Requer bastante tempo. E muita dedicação. No meu caso. Estou planejando fazer o RPG. No RPG Maker. Mas sem seguir aqueles modelos de RPG. Ou JPG. Como Final Fantasy. Etc. Um jogo mais de história e consequências. Praticamente sem combate. Tipo Undertale. Pô. Da hora mano. Eu pretendo um dia fazer um jogo assim de história. Na verdade esse aqui vai ser desse estilo. Ele vai ser. Ele vai ser história com aventura. Né. Só não está ainda determinado. Se ele vai ter mais. Se ele vai ter mais aventura. Ou se ele vai ter mais história. Mas eu quero fazer nessa pegada. E cara. Roteiro. Desenho. Produção. Programação. Etc. Quando se está sozinho. Realmente é bem complicado. E difícil. Mas eu sei que você consegue. Principalmente fazendo esses cursos. Boa sorte mano. Seis meses passaram bem rápido. Parece que foi ontem. Que eu vi seu último vídeo falando. É. Em parar com o RSP. E realmente está ficando bem legal. A parte de subir nos troncos. Foi muito bem pensado. A pixel art está muito bonita também. Parabéns. Obrigado cara. É isso mesmo. Eu até comentei aqui um contigo. Opa foi mal. Sobre o RPG Maker. Porque. Ano passado. Foi anunciado um novo RPG Maker. Com novas funções e tal. Não sei se você está usando o novo. Ou se ainda está no antigo. O Yuri comentou bastante aqui. Então vamos dar uma lida aqui nos comentários do Yuri. Ele deu o hippie no arroz né. Que eu esqueci no dia. É. Estou bem ansioso pelo teu projeto. Seria uma honra poder testar ele. Assim que possível. As animações estão top demais. É. O cadastro do moletom. Se movendo no andar. Ficou. É. Esse aqui foi um detalhe muito importante. Que eu prestei atenção. Que eu quero fazer umas paradas bem únicas. Então. Ficou da hora né. A planta ficou top também. É. Essa planta aí. Eu fiz assim. No intuitivo. A animação do cálice também ficou. É. Foi. Tá tudo ficando legal velho. Ainda bem. Uma coisa que eu acho que pode mudar. É tirar dois pixels. De cada ponta da lua. Talvez só um pixel mesmo. É. Ela tá bem pontuda. De tipo um C. Quase um O. Seria. Seria melhor ser tipo um E. É. Então. Eu tenho aqui ó. Eu tenho aqui. O. O. O Sprite do cálice aqui ó. Goblet. Edits. Vamos ver aqui ó. Vamos abrir aqui pra gente dar uma olhada. Olha só. É. É. É porque eu. Olhando assim de perto. Você vê que é um. Assim. Por que que ela tá assim pontuda. É porque eu tentei. Eu tentei simular. A simetria do cálice. Entendeu? Que o cálice ele. Ele vai indo. Conforme. Conforme a gente vai. Deixa eu pegar aqui um. Um pontinho aqui. Só pra gente. Poder. Né. Fazer aqui. Confundir. Cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Ixi. Minha caneta sumiu. Enfim. Conforme o. O cálice vai virando aqui assim ó. Ele vai se distanciando da visão da gente. E aí. Eu tentei simular isso no desenho. Entendeu? Como se essa ponta aqui ela tivesse seguindo a simetria do cálice. Entendeu? Porque se for. Se a gente for realmente pensar no sentido plano assim. 100% plano. Aí seria diferente. Mas eu tentei simular mais ou menos isso. Entendeu? Mas eu entendi o que você quis dizer. Dá pra gente tentar ver. Eu vou ver se eu faço. Direitinho. Vou ver se fica um resultado legal. Se ficar um resultado legal. Aí a gente já. A gente já vê assim pro próximo devlog aí. É. Vamos ver aqui. É. Sei que é muita coisa. Mas colocar uns caminhos alternativos nas árvores com coisa escondida. É legal também. Os jogadores gostam de fuçar tudo. E serem. E se sentem realizados quando acham algo escondido. Esses troncos que eu fiz que o jogador pode subir na árvore. Vai ter coisa escondida também. Só que eu não falei. Não comentei no devlog. Eu nem vou comentar aqui. Senão vai ser. Senão. Eu vou estar fazendo o jogo. Vou falar tudo do jogo né. As paradas secretas tem que ser secretas. Não pode né. Então. Mas com certeza vai ter sim. Pode. Já pode ficar preparado aí. A casa ficou muito bem detalhada. Parabéns. Mas ficou estranho quando o jogador fica parado na escada. Sei lá. Um pé dentro da madeira. E um pé flutuando. Cara. Se você for parar pra ver. A maioria dos jogos que tem essa mecânica de escada é assim. É assim. Entendeu. O negócio é que. Realmente. Dá pra ver né. Mas. A ideia sim. A ideia é que. A escada vai ser um. Como é que eu posso dizer. Vai ser um meio assim. Vai ser um meio né. Uma ligação. Vai ser uma ligação. Pro jogador conseguir acessar a parte de cima. Então a gente. Não fica pensando que o cara vai querer ficar parado na escada. Sabe. Ele vai simplesmente. Usar a escada pra subir. Entendeu. Né. Mas enfim. É uma observação realmente. Eu vou. Vou dar uma olhada. Ver o que pode ser feito. Quisera eu poder te ajudar nessa. Seria uma honra. Mas não tenho conhecimento de dev. Em dev. Na unit. É. Tudo prática cara. Tudo aprendizado. Eu tô aprendendo agora. E tô aprendendo muita coisa. O Fábio Costa comentou. Seria uma honra. Você fazer um jogo como Orspear. Pois é. Foi como eu comentei aqui pra ele né. É. Aí ele respondeu. Eu sei. Eu sei. Por ser online. E ter sempre bug. É bem complicado. Mas ainda assim. Sonhar é possível. Força disso. Não. Com certeza. Com certeza. Tu vê o Orspear online. É um jogo que. Não tem muito bug velho. E é o jogo MMO. Deve virado. É assim mesmo mano. A pessoa aprende bastante praticando. Dessa forma como você tá fazendo. Com o passar do tempo. Tu vai ver a facilidade que vai ganhar no desenvolvimento. Sim. Novamente. Novamente. Já comentei isso nos vídeos passados. Mas. Essa minha área é a área de prática. Entendeu. Então. Por isso que é muito comum. Muitas. Muitas pessoas que. Que se tornam. Desenvolvedoras. Sem fazer curso. Porque tem muito conteúdo na internet. Especialmente no YouTube. Então o pessoal vai. Pesquisando ali. O que. Cada vídeo. Ela vai aprendendo uma coisa. Vai somando conhecimento e tal. A diferença de um curso. Né. É que o curso ele vai te dar o conteúdo mais mastigado. Entendeu. Mais mastigar mais. O passo a passo mais mastigado. Enquanto que se você for fazer. Procurar. Para pesquisar. Estudar por conta própria. Na internet. Pô. Aí você vai ter que se virar mesmo. Eu mesmo. É. No início. Eu já cheguei a pesquisar bastante na internet. Cara. Eu já. Já fui até. Eu já fui até atrás de vídeo gringo. Muitas vezes inclusive eu vou atrás de vídeo gringo. Porque. Na gringa tem mais conteúdo né. Então. Mas é assim mesmo. Nicolas Matheus. Fala. Beleza. Como você está o Nicolas né. O. Cuei. Cueinho. Bem-vindo de volta. Tamo junto. Essa aqui foi a galera que eu já respondi né. Ah. Que a missão ficou top o jogo. Também queria ser programador. Mas desisti. Isso aí é um tabu velho. Isso aí é um tabu. Eu comentei isso. Onde é que foi que eu comentei isso cara. Eu comentei isso no grupo do WhatsApp né. O grupo que a gente tem de youtubers lá. E eu comentei assim com um parceiro lá do YouTube que. Ele também disse que estava tentando montar uma versão de um jogo que ele gosta né. E eu falei para ele cara que. Da minha experiência que eu estou aprendendo agora. Você não precisa. Você não precisa ser um programador para criar um jogo. Não precisa. Basta você aprender as ferramentas e as funcionalidades da Game Engine. Que automaticamente você vai se familiarizar e se sentir confortável com códigos. Daquela Game Engine entendeu. Agora se você for querer focar em código aí. Aí é outra coisa mano. Porque existem várias linguagens de código né. Várias sintaxes diferentes aí. Aí realmente é um negócio difícil. Eu vou te falar. Mas aprender a criar jogos focando em aprender as ferramentas e as utilidades da Game Engine. Não é difícil cara. Claro que tu não vai aprender de um dia para o outro. De uma semana para outra. Mas é um negócio que não é difícil. Se você dedicar não é difícil. Diferente de realmente ser um programador. Ser programador é um negócio que vai um pouquinho mais além. Realmente. Ser tipo um cara que só sabe codar. Entendeu. Sabe né. Aí é. Né. É. Os caras são foda mesmo. Fabrício Aragão. Bom. Vou ver o vídeo mais tarde. Mas já deixei o like clássico. Parece que tá ficando bom hein. Valeu Fabrício. Aqui são os comentários que eu não respondi. Então. Calma. Fala. Fone. Aleluia. Voltou. Faz vídeo. Não precisa ser do WS. Vai mostrando como tá indo seu jogo de aventura. Mal tá completo. Já tá muito foda. Valeu. Obrigado aí. Calma. Obrigado. Que honra mano. Genilson Brito. Volta. Volta. Já voltei. Fica de olho. Fica de olho. Rei massa. TK tá ficando muito massa. Valeu. Valeu Rei massa. Memes topzera. Já que você falou de. É. Já que você falou que tipo vai ter a escuridão e tal. E o outro lado. Desculpa. Esqueci o nome. Mas tipo. Faz castelo pra deixar mais dark. Com baús. Boss. Que dropa escultura pra história e tal. Seria da hora dar trabalho. Mas já é uma opção. Sim. Sim. É. Vai ter uma fase do jogo. Que vai ser algo parecido com o castelo. Não vou falar né. Porque a princípio vai ser. Eu já pensei assim. Que vai ser uma das últimas fases do jogo. É. Por aí. Nesse estilo que tu falou. Tá. Pensado assim. Com certeza vai ter chefões sim. Eu quero fazer chefões sim. Ainda não fiz nenhum. Mas. Pretendo sim fazer. Eu sei que fazer chefão. Tem que investir muita mecânica e tal. Mas. Vai ter sim. Pode ficar tranquilo. Faz. É. De facção. O ar de. Como assim. Não. Aí. Aí. Já é outro jogo. Aí. É outro jogo. Mas. Quem sabe né. Futuramente. No futuro né. Pode ser. Olha o Caz aqui. Eu nem tinha visto o comentário do Caz. Quatro dias atrás ó. Ai ai. Tá ficando lido. Quero jogar. Logo logo. Logo logo. E o último comentário foi do Jep. Quatro dias atrás. Muito bom meu mano. Eu tava fazendo também estilo Super Mario. Mas pelo Construct 2. É. O Construct 2. Pra quem não sabe. É uma game engine. Que não usa. É. Código. Você não precisa escrever código. É. É. Bem prático né. Então. É um outro meio de você ser um desenvolvedor sem. Sem. Saber. Código. Só que o pessoal fala que a Construct. Pelo fato de você não codar né. Literalmente. Você não tem muito controle. Não. E fica muito limitado a fazer certas coisas né. Quando você usa código. É. Você tem mais livre arbítrio de fazer qualquer. Quase qualquer coisa. Como se fosse entendeu. Então. Mais ou menos isso. Mas eu não sei. Nunca né. Usei. A Construct então. E ficou muito legal. Porém. Foi assistindo um vídeo no YouTube. Tudo que o cara fazia. Eu copiava. Mas deu tudo bom. Eu gostei. Não ficou completo. Mas já tava jogável. Se movimentando. Pulando. Etc. Mas depois. Com o tempo. Eu perdi interesse. Fiquei na maresia. E não achei mais que valeria a pena. É. Para eu continuar. Mas aprecio muito as pessoas que tem vontade de fazer esse esforço. Me deu até uma saudade. Enfim. Sucesso aí. Então. Jeff. Mas é assim mesmo cara. Como eu já vim comentando. Já. Já. Acho que já é. Sei lá. A quinta vez que eu vou comentar isso. O processo de aprendizagem cara. Ele é muito prático. Entendeu. Então sim. É tipo. Você vai ter que. Tipo assim. Você não tem que. Aprender sozinho. Sabe. Você vai ter que ver alguém que vai te ensinar. Então. Esse lance que você falou. Ah. Que eu vi o cara do YouTube. Fazia e copiava. Aí depende né. Tipo. Você literalmente fazia o ctrl v. Ou você tentava entender o que ele tava fazendo. E adaptava do teu jeito. Porque eu tô fazendo assim. Quando eu tô. Quando eu tô. Quando eu quero fazer alguma coisa no meu protótipo. Porque eu não sei como é que faz. Eu. Procuro atrás. De referências. Aí. Quando eu acho algo. Que é mais ou menos o que eu quero fazer. Eu tento. Eu adapto. Eu pego aquilo que o cara ensina. Ensina. E adapto pro meu projeto. Pro meu protótipo. E assim. Eu vou ganhando conhecimento. E aprendendo. Aí lá na. Lá na frente. Quando eu precisar fazer aquilo de novo. Já sei. Aliás. Aquilo daí. Eu fiz desse jeito e tal. Fazer assim agora e tal. Entendeu. Agora. Se tu só realmente fazer o ctrl v. Aí. Realmente. Né. Porque. Enfim. Mas. É assim mesmo cara. É uma área. Da hora. Difícil. Mas da hora. Beleza. Então é isso. Tá aí os comentários galera. Nossa. Quase uma hora de vídeo. Eu tô. Tô até ficando sem voz mano. Maluco. Então aí. Mostrei pra vocês aí. É. Como é que tá ficando aí o protótipo. Beleza. Menu. Inserido. Obviamente esse menu. Ele vai ter mudanças. Ele vai ficar mais engrenado. Né. Provavelmente eu vou adicionar sistema de iluminação nele. Exatamente. Eu não quero que. Eu não quero que o cenário. Eu quero dar uma escurecida no cenário. Porque tipo assim. A ideia. De eu. De eu ter colocado essas nuvens. Em cima. É que elas. O. O. A cena em si. Ela vai estar escura. Como se tivesse nublado. Assim. Muito escuro. Entendeu. Então eu vou ver. Como é possível adicionar uma iluminação. Pra fazer sistema de luz. Onde vai ficar meio escuro aqui. E tal. Entendeu. Porque. Na cena do jogo. Também vai ter para lá. Só que eu não coloquei ainda. Né. Quando a gente der o start. Então. Né. Eu vou mudar o botão. Como eu já falei. Vou colocar ele quadradinho. E tal. Enfim. Mas é isso galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí. É. Espero que vocês tenham curtido mais um. Mais um devlog aqui. Esse devlog foi um pouquinho. Foi um pouquinho maior né. Do que. Do que. Né. Do que de costume. Né. Mas é isso. Obrigado aí a galera que acompanhou. Eu vou. Ué. Peraí. Mano. Que que é isso. Ai. Que susto. Achei que ele tava dando pulo duplo. Ah. Nossa. Parece que meu projeto tá. Tá. Bugando. Do nada. Ah. Tá. Não. Não. Acho que foi só impressão minha. Achei que ele tava. Ah. É aqui. Ah. Tá. 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 Eu tenho que ajeitar isso aqui. É que aqui ó. Esse tronco aqui de cima ó. Ele é. Ele é. Ele é. Pisável né. Então tá dando um probleminha quando o jogador encosta com a cabeça nele. Olha só. Ah lá viu. Tem que configurar. Tem que ajeitar isso aqui. Tem que ajeitar. É. Mas enfim. Isso aí sem mais delongas. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Beleza. Espero que vocês tenham curtido aí. Mais um devlog aqui no canal. Aguardem um devlog da semana que vem. Vamos ver aí se eu vou conseguir trazer alguma novidade pro devlog da semana que vem. A gente se vê. Numa próxima. Valeu. Falou. Fui.